Bem-vindo galera da Dica do Brasil, tudo bem com vocês? Stakeholders, novos usuários, está começando mais um vídeo semanal Cobrirei para vocês aí tudo o que aconteceu na última semana Falarei aí do Dicode Journal, do DPDV aí com o Matheus, desenvolvedor brasileiro Sobre a Light Network, falarei também da Binance Estados Unidos Está explorando a Dicode para adicionar a plataforma deles em 2020 As propostas aprovadas e rejeitadas Além de quatro novidades aí, se você ficar até o final do vídeo Você vai ver, talvez você ainda não tenha visto, achei interessante Falarei do DCR Comic também, dos eventos e muitas coisas aí Então fique no vídeo, beleza? Bom, começando aqui pelo Dicode Journal Eu vou pular aqui rapidinho para os destaques O Dicode Journal traz mensalmente tudo o que acontece no projeto Então você consegue ler por tópico tudo o que acontece no desenvolvimento, nos eventos Questão de pesquisa, a questão de marketing, de social media, enfim Tudo o que você precisa saber do projeto, mensalmente você consegue achar isso dentro do Dicode Journal E rapidinho aqui, o destaque desse mês de novembro Que ele sai no começo de cada mês Bom, a nova versão aí, 1.5.0 Traz a questão da Light Network, traz também a nova agenda de votação Eu estou usando aí o release candidato número 2 Tem o 3 e também eu estou vendo o 4º, mas ainda não é para baixar Deixa o projeto publicar oficialmente, os desenvolvedores também E também quando sair oficialmente eu vou trazer para vocês aqui Pode ficar sossegado E o que chamou a atenção foi a Dicode estar desenvolvendo a decentralized exchange Como a gente já conhece, foi aprovada na Politeia já duas vezes A questão de aprovar para iniciar o desenvolvimento A especificação também já foi entregue E agora o desenvolvimento com o escopo e o cronograma para entregar essa decentralized exchange Que usa o Atomic Swap e novas tecnologias para fazer essa troca atômica sem intermediário Ou seja, eu vou poder trocar a Dicode por Bitcoin sem pagar taxas para as exchanges E também sem dar meus dados pessoais É isso mesmo Você não vai precisar E também você não vai precisar usar o seu token, né? Tipo, seria a sua moeda para fazer a sua conta ou você fazer essa troca Muitas decentralized exchanges que tem por aí Você precisa obrigatoriamente usar a moeda desse projeto para fazer a troca A Dicode não vai ter isso Vai ser uma verdadeira decentralized exchange Para a Dicode não vai ter, digamos, benefício nenhum em questão de coleta de FII Pois, pela Constituição, é para desenvolver tecnologias para benefícios públicos Então, como a gente tem um sistema autônomo Cada 10% de cada bloco vai para o Tesouro Então, com esse sistema autônomo de auto-financiar E com essa Constituição, a Dicode pode desenvolver novas tecnologias para benefício público Ou seja, a decentralized exchange faz parte dessa revolução E também os stakeholders aprovaram Tendo em vista que a revolução será descentralizada Então, até o Twitter falou que está entrando na onda de descentralizar a plataforma deles Vamos ver como que isso vai acontecer Bom, também teve a Latam, o marketing foi aprovado E a questão da Light Network aí com o Matheus E o Matheus, né, recentemente gravou um Dicode Assembly Inclusive, saiu hoje Vou passar para vocês, com o Jake, com o Store Falando do trabalho atual com a Light Network E também o futuro desse trabalho A questão do split ticket, né Que também seria para comprar os tickets de forma fracionada Que pode ajudar na escalabilidade da Dicode E mais pessoas participaram da governança do projeto E também podem receber recompensas, né Dessa prova de participação Bom, então fique à vontade aqui Tem todo o desenvolvimento Todos os links externos aqui que você precisa Também traz aí, né, social media A governança O rate que foi, né Foi gasto Enquanto recebeu As propostas que eu vou mostrar para vocês Né, tem a questão da Da rede, o hash rate A dificuldade, como que isso oscila Qual o percentual disso Das pools de mineração também Bom, então é isso As integrações aí Com a Btracks Adicionando o par dólar também para a Dicode Em falar nisso A Binance dos Estados Unidos também Cogitou aí, né Vai explorar a Dicode Para adicionar na plataforma deles em 2020 Então o ticker da Dicode aqui é DCR Né, aqui é o símbolo da Dicode É como a Coinbase já fez uma publicação semelhante Temos aí, né Alguns meetups já com a Coinbase também Mas é bem legal agora ver a Binance Já que a Dicode foi listada na Binance Sem fim nenhuma Anteriormente A Binance A maior que tem hoje Com aquele volume gigantesco Então é isso Vamos aguardar aí A Binance dos Estados Unidos Estudar aí a Dicode Explorar mais E procurar entender o projeto E sim Listar a Dicode na plataforma deles Pode ser muito bom Bom Falando aqui das propostas Né, não tem nenhuma discussão Nenhuma em voting Mas tivemos duas propostas Né, na janela anterior Na última semana Eu vou mostrar aqui pra vocês A questão do Tiny Dicode Né, seria Desenvolver aí um toolkit Né, uma coisa em Python E, bom Foi aprovado anteriormente na Politeia E agora foi aprovado uma segunda vez A primeira vez foi Apenas uma parte do trabalho Né, que foi ali Entregue e foi aí Financiado pelo projeto Porque foi aprovado E agora tem toda aí Um, né Toda a questão de desenvolvimento E horas aqui Né, SPV Node Light Wallet Decentralize Exchange Como eu falei A questão da Privacy também E o budget cheio de 30 mil dólares Esse trabalho aqui foi aprovado Beleza Outra proposta Mas foi rejeitada Pelos stakeholders Tinha um budget de 650 dólares Mas mesmo assim Os stakeholders não aprovaram Que era pra adicionar a Dicode Nesse aplicativo Que seria pra pagamentos Como, né Um POS ali Pra fazer Comprar café Aquelas coisas todas Mas usando a Dicode ali Nesse aplicativo Nesse Plusbit Então foi rejeitado aí Mas teve quase 40% De yes Então Por pouco Então não foi aprovado também Beleza Como eu falei O Matheus gravou aí Um novo Dicode Assembly Com o Jay Com o Storff também Falando sobre a Light Network Os desafios também Milhares de linhas Desenvolvidas E eu ainda não terminei De assistir Estou na metade Ele fala aí Fala um pouco dele Como ele entrou Pra Dicode Ele é um desenvolvedor Brasileiro Já teve Já participou aí De várias conferências No Brasil também Já palestrou aí Na Campus Party Na BitConf também Bom É isso Eu vou deixar pra vocês Ele fala aí também Que não é tão simples Implementar a Light Network Como é por exemplo Na Litecoin Beleza Então é isso Um pouco longo É uma hora e vinte minutos Ainda não terminei Mas vou deixar pra vocês aí Conferirem Beleza Abraço Matheus Bom Aqui é o DCR Comic Ele traz aí Um meme Essa semana agora Esse desenho aqui É É bem conhecido Eu vou deixar pra vocês Mas o que eu queria Compartilhar É que eles estão com um site Agora Ficou melhor Que agora você pode ver Todos os DCR Comics Que já foram Desenvolvidos Aqui é o da Privacy Explicando aí Da privacidade Da DICOD E qual a tecnologia Que usa A questão do Mix E qual enxofre Mais e mais E aqui embaixo Aqui é o caminho Pra se tornar um contratado Por exemplo Aqui é do Proof of Stake Como ele explica isso De forma simples Aqui é a Decentralized Exchange Como eu falei Você pode fazer Trocas confiáveis Sem intermediário E aqui também o Proof of Work Beleza A DICODE aí Tem um sistema híbrido Pra quem conhece Junto com o Proof of Stake E Proof of Work Ambos trabalham juntos Bom Pulando aqui pros eventos Temos aqui um evento Na Austrália Eu vou deixar pra vocês aí Tivemos um meetup na Austrália Um outro no México Aqui também Tá acontecendo Acho que no Uruguai É lá Bitconf Eu acho que a DICODE Vai estar por lá também Aí eu vou trazer pra vocês Beleza Bom Partindo pra análise aqui O Pernambu Foi um cara Ele também contratado Na Politeia Aqui tem uma O artigo dele anterior Ele fala aí Sobre os subsídios Dos blocos E agora ele traz aí Falando da pool Dos tickets Só que ele traz Detalhadamente O que é Cada tópico Por exemplo O que os tickets são A função dele Pra que serve Os parâmetros Ele traz isso também Em comparação com o dólar Trouxe um trabalho aí Então ajude A compartilhar Bater palma E ajuda a divulgar Isso Beleza Bom Pulando aqui Pra Aqui rapidinho Pra Coindesk Coindesk é o maior Mídio aí De criptomoedas Que a gente tem Junto com a Cointelegraph Entre outras E agora a gente Pode acompanhar O preço aí As notícias Da dica De na Coindesk Beleza Pra quem já Conhece a Coindesk Fica aí a dica E o site aí Abaixo Bom Pulando aqui Pra análise técnica Dessa vez eu trouxe Eu já acompanho O canal do Fausto Botelho Há algum tempo No Seu Dinheiro Também ele faz Alguns vídeos São bem legais Os vídeos dele Ele fala aí Da S&P Também das ações E ele aí Acho que é um Dos maiores analistas Técnicos de criptomoedas Que a gente tem No Brasil atualmente Bom Ele trouxe a dica De aí Recente esse vídeo De ontem Mas Ele já falou Outras vezes Da dica Recentemente Mas eu gostaria De compartilhar Com vocês Pra vocês seguirem O trabalho dele É bem legal Eu já sigo O canal dele Ele fala da dica Parece que está Bem bullish Tem um momento Aqui De fundo De suporte E resistência Também É bem legal Toda análise Que ele faz E aí eu vou Deixar pra vocês Beleza E Tem uma outra Análise técnica Fica aqui Antes de finalizar Deixar pra vocês O link Fala aqui Traz outros gráficos Também Questão de suporte Os levels E é isso Agora eu vou Falar pra vocês As quatro novidades Que talvez vocês Não viram Então vamos lá Aqui está Foi publicado Hoje no canal Hoje no canal Da Dicode De marketing O Pompe Que já conhecido Esse cara aqui Esse aqui é o Akin Líder Da comunidade Da África Também Mora em DC Tem muitas Muitas coisas Que ele anda fazendo Foi em Palas Vegas Também Mas o que eu queria Mostrar pra vocês É isso aqui Tem um Pompe Mais um podcast Pra ser Gravado Com outro Também Com Delphi Digital Que seria Já tem um relatório Da Dicode Que eles já fizeram Mas é um Serviço pago Bom Mas você pode Encontrar os relatórios Que eles fizeram O que chamou a atenção Foi a Fortuny Magazine E também o The Block Já que a gente já conhece Também Ambos aqui em Nova York O Akin fez um tour Em Nova York Participou Do podcast Também Pra essas duas Mídias Então vamos esperar Isso pode sair Em breve Aqui está o Akin O Pompe Tem aí a Fortuny Tem aí o Delphi Digital Também Aqui é o Adesivinho Da Dica de Colar No notebook dele Bom Então é isso O Akin fez um tour Fez um trabalho Bem legal em Nova York Lembrando que Nova York Ali é o coração Do mercado financeiro Tem muita coisa acontecendo Teve aí o IPO da XP Também hoje Pra quem Tá no mercado financeiro Sabe Então é isso Pra essa semana é isso Eu vou ficando por aqui Tenham todos Uma ótima semana Abraço Tchau 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 Tchau